O presidente Jair Bolsonaro falou que estuda tirar a pasta de segurança pública da pasta da justiça, estuda esse desmembramento. Se o presidente Jair Bolsonaro realmente tirar a pasta de segurança pública com a pasta da justiça, automaticamente o ministro da justiça e segurança pública, Sérgio Moro, perderá poder, perderá cacife dentro do governo. Isso virá a minar as forças do ministro da justiça e segurança pública. Vai lembrar que o ex-juiz entrou no ministério, ele entrou para o governo como um super ministro, junto ao Paulo Guedes, porque ele veio a aglutinar as funções de ministro da justiça e segurança pública. E Moro tem sim feito grandes projetos de segurança pública, ele está implementando projetos importantes de segurança pública no país e com isso ele tem tido o bônus de tudo isso, que é, é claro, a sua popularidade crescendo cada vez mais. Hoje, inclusive, segundo as últimas pesquisas, Sérgio Moro é mais popular do que o próprio presidente da República. O que pode ser encarado, então, que caso Jair Bolsonaro realmente venha a desmembrar a pasta de Moro, como uma tentativa de Bolsonaro de não deixar com que Moro cresça mais do que ele em popularidade, o que poderia vir a prejudicá-lo em 2022, caso o hoje ministro da justiça e segurança pública, Sérgio Moro, viesse a concorrer à presidência da República. Vale lembrar que na última segunda-feira, Moro não descartou a possibilidade de concorrer, tanto que, quando questionado se ele concorreria, ele disse que não está pensando nisso, perguntado se ele assinaria um documento lá no Roda Viva, afirmando que ele não será candidato, ele disse que não, que isso é besteira, que ele não assinaria esse documento. Então, essa possibilidade levantada por Bolsonaro, automaticamente já começou a levantar murmurinhos aqui em Brasília. Um ponto importante, essa reunião de Jair Bolsonaro foi com secretários de segurança pública estaduais, e Sérgio Moro não estava nessa reunião, onde Jair Bolsonaro anunciou através dessa live que existia a possibilidade, existe a possibilidade, dele desmembrar a pasta de segurança pública e justiça. Esse foi um dos pedidos dos secretários que estiveram por lá nessa reunião, onde o Moro não foi, não estava, não estava presente. Eu quero saber a sua opinião, você acha que o ex-juiz Sérgio Moro deve continuar como ministro da Justiça e Segurança Pública, ou você concorda que o presidente Jair Bolsonaro desmembre essa pasta, fazendo com que, portanto, Sérgio Moro perca poder, minando as forças de Sérgio Moro dentro da esfera federal? Quero saber a sua opinião, se inscreve no canal, nossas redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo, é importante você nos seguir por lá também, para ficar sabendo de tudo que acontece assim que acontece. A gente se vê a qualquer momento, até em breve. Tchau!